Olá, estou aqui com a professora Marisa Éboli para falar sobre tendências na educação corporativa. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Professora Marisa, na sua pesquisa sobre educação corporativa, quais foram as principais tendências identificadas? Nessa pesquisa, na versão 2015, as principais tendências identificadas foram cinco. Primeiro, um autoengajamento da liderança. Depois, a avaliação de resultados. A aprendizagem sistêmica, o ensino à distância e trilhas de aprendizagem. Então, quando a gente pensa que é fundamental esse engajamento das lideranças, seja para assinalar o que vai ser necessário em termos de aprendizagem no futuro, esse olhar também sistêmico, então o engajamento da liderança tem a ver com esse olhar sistêmico da aprendizagem, que é olhar para fora, que é olhar o futuro, que é olhar os stakeholders. Também isso tem uma ligação com a avaliação dos resultados. Quer dizer, você, ao olhar estrategicamente a educação corporativa, você também vai ter esse olhar do quanto ela vai impactar os negócios. A educação à distância, ou o ensino à distância, que apareceu também como uma tendência, ele é tanto uma tendência como é um desafio, porque ele ainda não tem a dimensão nas organizações brasileiras que ele poderia e deveria ter, principalmente num Brasil que tem dimensões continentais. E quando a gente pensa também no envolvimento da liderança, na importância que esse envolvimento da liderança tem para se ter uma aprendizagem sistêmica, isso também tem relação com as trilhas de aprendizagem. Quanto maior esse envolvimento, maior a possibilidade de você ter esse desenho das trilhas de aprendizagem de uma maneira adequada. E o que as organizações devem fazer para colher os frutos dessas tendências? Eu acho que a resposta está exatamente nisso, porque o envolvimento da liderança é tanto uma tendência como um pré-requisito de um bom sistema de educação corporativa. Então, o que as empresas realmente precisam fazer é, desde a alta cúpula, ter de fato o engajamento das lideranças. Quanto mais esse processo for forte dentro da organização, maior será o proveito da organização com relação ao seu sistema de educação corporativa. Se pudesse, então, fazer uma síntese, o envolvimento da liderança faria com que as outras tendências tivessem uma absorção mais tranquila dentro da organização? Ah, com certeza. Eu acho que isso tiraria do papel essas tendências, daria vida realmente a essas práticas. Porque é esse o grande desafio que a gente fala da educação corporativa. Muita coisa, às vezes, não sai do papel. Precisa ganhar vida na organização. Precisa se tornar, de fato, prática. E é esse engajamento da liderança que vai fazer isso, de fato, acontecer. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Primeiro, e este é o Expresso 3. Professor. Ah, que beleza, hein? Mas gravou, pelo menos, eu só posso... Já começo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.